Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos a descida da Borges e estou aqui para dar algumas dicas para vocês quanto aos cuidados com a sua voz. Procure poupar hoje a sua voz falando um pouco menos durante o dia. Tome bastante água e procure comer uma maçã antes de ir para a Borges. Isso vai ajudar a melhorar a qualidade da produção da tua saliva e também da produção do muco na região da garganta. Bom, outra dica importante, se você tiver esse protetor auricular, levar e colocar em uma das orelhas. Assim você terá a possibilidade de ter um bom retorno de como você está produzindo a sua voz e evitar assim abusos e mau uso, como ataque vocal brusco, gritar, tá certo? Porque você vai ter então esse retorno direto aqui com o vedamento de uma das orelhas. Outra dica importante é, se possível, fazer o aquecimento vocal personalizado antes de iniciar o canto e quando terminar, fazer o desaquecimento. Isso é muito importante. Faça alguns bocejos sonorizados na frequência mais grave para desaquecer. Essas são as dicas de hoje. Desejo a todos uma boa apresentação. Proteja também o corpo com uma jaqueta, com uma manta, porque está meio fresquinho, a noite vai ficar mais fresquinho ainda e assim todos vamos ter uma boa apresentação. E assim como diz Nietzsche, sem música a vida seria um erro.